Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Um coração magoado Não consegue disfarçar Uma dor que vem no peito Uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Canta, canta Carolina Canta, canta Carolina Canta, canta Carolina Também a felicidade Vê-se logo no olhar Canta o coração da gente Canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Canta, canta, canta Carolina